Fala galera, eu tô aqui hoje para apresentar o melhor Anorak, ou a jaqueta Anorak, que a gente tem disponível no Brasil e talvez uma das melhores do mundo, que é a jaqueta Anorak Super Coloá da La Esportiva, em Goretex. Quando a gente fala assim, nossa, essa é a melhor, tem que entender por que a gente fala que é a melhor. É a jaqueta que se você pensa em escalar um Aconcago, um Everest, uma dessas grandes montanhas do mundo, é a jaqueta que não vai te deixar na mão, tá? Ela tá muito acima do que a gente vê no mercado na questão mediana dos Anoraks, tá? Então a gente começa com ela pelo tecido. O tecido dela é extremamente resistente, tá? Ela não é um tecido nem um pouco frágil. E a La Esportiva, pensando nisso, em que ela deve ser resistente, ainda colocou reforço. Onde você tem atrito, por exemplo, com a mochila. Onde você tem pega aqui para você conseguir fechar a jaqueta, tá? Ela é um triple layer, não tinha nem como não pensar em ser, né? Então o tecido dela é muito resistente, inclusive a parte interna que protege a membrana de Goretex, tá? 100% impermeável, o zíper é impermeável, tá? Ela não tem aquela aba aqui porque o zíper é impermeável. O capuz dela, isso eu acho que é uma condição mínima dispensar numa jaqueta, né? Ela possui vários ajustes, inclusive o lateral aqui, que eu consigo puxar a parte de baixo dele. E esse ajuste é necessário, porque se eu estiver escalando, é praticamente impossível escalar com a jaqueta sem ajustar. Mas quando eu ajusto ele, eu consigo olhar para o lado sem dificuldade. O capuz vira comigo, então eu posso estar escalando e posso estar olhando para o lado sem o capuz ficar na minha frente, tá? Tudo com botão de pessoalização, que é fácil de tirar e colocar. Ela possui o colorário, tá? Que é essa membrana, essa parte aqui embaixo, que serve para evitar que a neve entre por debaixo da jaqueta, tá? E para quem não gosta, que tem gente que não gosta dessa membrana, ela tem um zíper que você pode tirar ela do corpo, tá? Então às vezes a pessoa não gosta de usar essa membrana, esse anel embaixo aqui, né? Você consegue tirar ela, os bolsos são enormes, que você pode colocar facilmente uma garrafa d'água no bolso externo, tá? Ou também nos dois bolsos internos dela. Tem um de cada lado. Você coloca tranquilamente a garrafa d'água. Para quem já esteve em alta montanha, sabe que a água é terrível, né? Ela congela, então você tem que manter para dentro do teu anorak. Ela tem ainda bolso com zíper interno, grande, o bolso, cabe garrafa d'água aqui também, tá? E ela tem mais dois bolsos com zíper externos. Se você colocar celular, câmera fotográfica, enfim, o que você quiser carregar. Os bolsos de uma jaqueta, eles devem ser em regra com zíper, né? Tirando esses bolsos que você usa para água ou para colocar alguma barra de chocolate, alguma coisa. Para evitar que você deixe alguma coisa cair. Também tem os bolsos laterais, tá? Que também são bem grandes. Eu tinha acabado de citar que cabe uma garrafa d'água, né? Então ela tem muitos bolsos. O fechamento dela é em velcro no punho, mas como eu disse, o tecido é reforçado. Depois, tecnicamente, cada tecido tem seu nome. Mas, super reforçado. E todas as costuras externas dela são quase transparentes. Quase não vê a costura de tão pequeno que é o ponto. Mas, ainda assim, ela é selada. Cada ponto que possa entrar água, ele é selado. Para evitar de entrar umidade. E como ela é em Gore-Tex, ela respira e respira muito essa jaqueta. Falar do que é melhor é a coisa mais fácil do mundo. Então, você pode ver que todos os detalhes foram pensados em trazer conforto e comodidade para o usuário. É uma jaqueta que você pode usar desde as trilhas mais tranquilas até as maiores aventuras do mundo. É uma jaqueta para você levar para a Antártica. Para evitar, é a última camada, a camada impermeabilizante, né? Que você evita da umidade chegar até você. Então, para quem procura o que há de melhor, essa é a jaqueta que a gente tem de melhor. Essa é uma análise superficial, básica. E nós temos hoje o melhor montanhista do Brasil, o Pedro Hauke, utilizando ela. E logo a gente vai ter o review dessa jaqueta. E eu tenho certeza absoluta que será o melhor review de um Anorak que o Pedro já fez. Porque, pelo que eu pude conversar com ele rapidamente por WhatsApp, ele falou que, sem dúvida, é a melhor jaqueta que ele já usou. É impressionante para ele. Então, logo a gente vai ter um review bem completo de uso dessa jaqueta. Inclusive, com algumas imagens que já estamos colocando aqui, para você poder acompanhar já o que o Pedro vem usando nela. Mas, assim, falar dessa jaqueta é chover no molhado. É o que tem de melhor. Não há como ser melhor que isso hoje no mercado. Você pode ter alguma outra marca que possua uma jaqueta similar no mesmo padrão, mas vai ser a melhor igual a essa. Não tem nada que você consiga achar que seja superior nesse momento. Galera, espero que tenham gostado dessa análise. Como eu disse, uma análise bem superficial. E, em breve, a gente vai ter um review completo dela, de uso dela. Quem curtiu a análise, também curte o nosso canal. Se inscreve aí para receber as notificações. Porque a gente está sempre fazendo vídeo de produtos novos para você curtir, para você escolher e até apresentar para outras pessoas. A gente está por aí. E, se você quiser sugerir um vídeo de algum produto, alguma coisa que você queira, é só falar para a gente o que a gente faz aqui. Valeu, galera! Valeu, galera!